O Condomínio Cultural é um centro de experimentação artística coletiva, são vários grupos que ocupam um espaço, um mesmo espaço, então a ideia é colocar diferentes grupos artísticos num mesmo lugar e ver o que isso dá, que parcerias podem ser criadas através dessa coletividade. Então, aqui é um lugar que já foi um colégio público, um prédio muito antigo, que foi residência do fundador do bairro da Vila Pompeia, depois virou uma escola, foi um hospital, ficou abandonado um tempo e hoje em dia está sendo reformado, está sendo ocupado por grupos culturais para fazer esse trabalho de intercâmbio e valorização da cultura aqui no bairro. E agora com os diferentes grupos que ocupam o espaço, a ideia é poder fazer outros trabalhos aqui no condomínio, que cada grupo desenvolva o seu próprio trabalho e também que a gente possa fazer eventos específicos e atividades mensais. Aqui não é um aluguel, um espaço que funciona com o que você aluga a sala e ocupa de maneira independente do que está acontecendo do lado. É uma coisa integrada para ter um intercâmbio cultural entre os coletivos que atuam aqui. Então, as despesas são rateadas de maneira igual entre os condôminos. Tem uma coisa de pertencimento do espaço e levar esse projeto cultural para a sociedade também, para a comunidade aqui do bairro. Porque aqui, apesar de estar muito bem localizado, estar numa região rica, a gente tem diferentes níveis sociais. Então, a gente tem como se fosse uma periferia, uma periferia no centro da cidade. No próximo dia 8 de outubro vai ter uma feijoada aqui, que vai ser servida a partir das 14 horas. Uma excelente oportunidade para quem quiser conhecer o espaço. A ideia é que os grupos que fazem parte do condomínio, que ocupam hoje o espaço, possam trabalhar com a contrapartida com a comunidade. Então, eles vão dar um curso ou trocar experiências com as pessoas da comunidade para também abrir esse conhecimento. Acho que essa é a contrapartida, é uma coisa importante para o bairro. Legenda Adriana Zanotto